Posto econômico, o posto pé quente da cidade, combustível de qualidade, atendimento diferenciado, abasteça e concorra a um carro zero quilômetro. Bela casa, móveis e decoração, atendimento personalizado, tudo o que você deseja com ótimos preços. Bernardão Materiais para Construção, construindo com você. Amigos ligados na rede Hoje e TV Hoje, aquele abraço no ar no Esporte Hoje e TV. O Atlético Patrocinense entregou nesta segunda-feira ao Hospital do Câncer parte da renda do jogo contra o Atlético Mineiro realizado aqui em patrocínio. Maurício Cunha foi quem fez a entrega. Na realidade, foram 3.103 pagantes no jogo do Atlético Mineiro. Nós repassamos 9.309 reais para o Hospital do Câncer. Mais uma ação através do CAP. Pela segunda vez, nós estamos fazendo uma doação aqui para o Hospital do Câncer. Isso mostra o lado humanitário que o CAP está fazendo. E eu acho que isso é importante, a gente dar essa colaboração, porque achamos que o hospital é muito necessário, não só para a nossa comunidade, mas principalmente para a nossa região, tem salvado muitas vidas. E nós, dentro da nossa possibilidade, nós estamos fazendo essa doação, que não é nossa, acho que é do torcedor, indiretamente é o torcedor que está fazendo essa doação. Então, a gente quer a oportunidade aqui de agradecer a presença dos torcedores do campo, porque isso proporcionou essa doação no ano passado e este ano pela segunda vez consecutiva. E as camisas que foram doadas também pelos times, pelos alguns jogadores, eu acho que isso aí não é a primeira vez que nós estamos fazendo isso. Então, tudo isso dá a grandeza e o lado humanitário que o clube tem feito aqui na nossa cidade. De modo que nós temos que agradecer aqueles que colaboraram, a nossa diretoria, os torcedores que direto ou indiretamente estão colaborando. Agradecer o hospital que também tem nos recebido tão bem e agradecer os nossos patrocinadores, vocês da imprensa que também são os divulgadores dos acontecimentos. De modo que nós temos, nesse final de campeonato, é agradecer. A nossa palavra maior é agradecimento a todos. Muito obrigado. O médico Otávio Cia também entregou uma colaboração, uma participação, uma doação que ele conseguiu no jogo contra o Cruzeiro, do Atlético Patrocínio contra o Cruzeiro. Ele conseguiu duas camisas, uma com o goleiro Fábio, outra com o atacante Sassá e fez essa doação. Segundo ele, a camisa do Fábio, como é muito disputada, principalmente por entidades assistenciais, foi um pouco mais difícil conseguir. Ouça aí. Eu pensei no Fábio por ser um jogador muito valorizado e que tem um carisma muito grande com a torcida. Talvez seja o jogador atual do elenco do Cruzeiro que tenha mais identificação com a torcida e que a torcida tenha mais identificação. Pela história, pelo tempo, mais de 800 jogos, pelos títulos. Então é talvez a camisa mais disputada do Cruzeiro e ele é uma pessoa engajada em vários projetos sociais. Então daí a dificuldade, mas deu certo, ele se sensibilizou pelo hospital, mandou a torcida dele para o hospital e doou a camisa autografada. Agora, além da camisa do Fábio, você ainda conseguiu uma do Sassá? É, a do Sassá foi um pouco mais fácil porque o Sassá não estava relacionado para começar o jogo. Então o aquecimento dele foi depois, ele saiu do campo depois, né? Então eu consegui chegar um pouco mais fácil. A do Fábio realmente foi mais difícil. Lógico, o presidente do Hospital do Câncer, Tiago Miranda, ficou satisfeito com esses atos de solidariedade. Grandes atitudes, né? Do CAP e do doutor Otávio, que teve a atividade de pegar a camisa do Fábio, que é muito difícil. Ele deu testemunho aqui que nem tinha conseguido e depois o Fábio se sensibilizou e doou a camisa. Como ele bem disse, o Fábio é o maior ídolo da torcida do Cruzeiro, já é um jogador com mais de 800 jogos pelo Cruzeiro. Então é uma camisa muito valorizada e a gente vai fazer muito bom uso dela aí. Acredito que com uma rifa ou com um leilão virtual ainda estamos avaliando a melhor forma. E o CAP, numa atitude inédita que eu já falei, né? Eu nunca vi um clube de futebol tirar dinheiro do bolso e entregar a uma instituição de caridade. Principalmente uma equipe do interior, né? Que não tem nenhum tipo de valor robusto em dinheiro. Então é uma atitude como essa que nos faz seguir em frente, nos faz acreditar cada vez mais no projeto do Hospital do Câncer. Bom, Tiago, você disse aí que tem algumas formas ainda de estar comercializando essas camisas. Já está estudando tudo isso aí, a possibilidade de ter um período, para quando, que pode ser. Até porque o torcedor mesmo, que quer essa camisa, quer participar, fica até curioso também. Principalmente quando se fala na camisa do Fábio, que vem autografada. É, não. Até sexta-feira, até o final dessa semana, nós já decidimos a forma. Nós estamos entre duas formas. Uma, a rifa tradicional e outra é um leilão virtual, né? Mas a gente está ainda vendo qual que é o mais benéfico para o hospital e a gente aí deixar um tempo mínimo para que as pessoas possam adquirir essas rifas e tudo e a gente fazer um valor aí realmente bom para o hospital. E não só essa camisa do Fábio, do Sassá. Nós temos uma também que o Antoniel, que é o nosso águia louco, né? Conseguiu com a Chapecoense, que é uma camisa muito valorizada também. É do Neto, que sobreviveu ao desastre, né? Da Chapecoense, que é um símbolo de força, de coragem. Então a gente vai pôr tudo junto para fazer essa rifa, que vai ser muito legal. É isso aí. Um abraço para você. Sempre ligado aqui na rede Hoje e TV Hoje. Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho para você receber sempre as comunicações e de dar um like, porque aí você ajuda o canal. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.